A gente fala de emprego, nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, tem seleção de emprego, de vagas para a empresa General Mills, aqui no Centro de Apoio ao Cidadão CAC, que funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Seleção vai acontecer das 8 da manhã até meio-dia, então compareça com currículo e documentos da mão, vagas para auxiliar de produção, ensino médio completo, operador de produção, ensino médio completo, operador de empilhadeira, ensino médio completo, mais NR11 e CNHB. Técnico em manutenção, curso em manutenção, técnico eletroeletrônica 1, 2 e 3, técnico em eletroeletrônica. São essas vagas que a seleção vai acontecer no CAC, que fica na Câmara Municipal, na Avenida São Francisco, número 320, no Primavera, aqui em Pouso Alegre. Você tem o Zap CAC, que é o 34296512.